ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndio destrói duas casas e deixa uma pessoa ferida na redenção, zona centro-oeste de Manaus. Polícia investiga a morte de três homens também na redenção. Família pede ajuda para resgatar a amazonense mantida em cárcere privado no Suriname. O acidente entre embarcações deixa uma pessoa morta e outra desaparecida no Rio Negro. E ainda, como vencer a obesidade? Quase 400 mil pessoas em Manaus buscam emagrecer. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um incêndio destruiu duas casas e deixou uma pessoa ferida em um beco na redenção, zona centro-oeste de Manaus. Foi antes das nove da manhã. O fogo se espalhava e enquanto os bombeiros não chegavam, os moradores tentavam apagar as chamas. Eles usaram a água do Igarapé. Foi uma correria e uma pessoa acabou ferida quando tentava apagar o fogo. O corpo de bombeiros chegou por volta de nove e dez da manhã. Foi tudo muito rápido. Durou menos de cinco minutos. O fogo começou aqui e passou para a casa do lado. As famílias tinham acabado de acordar. As duas casas foram destruídas. Uma delas é a da dona Mara. Foi construída com madeira. Ela só conseguiu salvar o fogão. A radinha de casa, né? Aí viu o fogo e a gente saiu. Foi, né? Só o fogão comigo e a gente tirou o gás. A causa do incêndio vai ser investigada. Há três suspeitas. A primeira é de que a dona desta casa teria esquecido algo no fogão. A segunda, um curto-circuito em um dos quartos. Mas a polícia não descarta a possibilidade de um incêndio criminoso. Muito rápido. Meu filho foi comprar pão. Quando ele voltou para comprar o café, ele disse assim, mãe, a casa da menina está pegando fogo. O corpo de bombeiros preferiu não dar detalhes. A área foi isolada e vai ser avaliada pela defesa civil. Uma balsa bateu em um barco que transportava combustível na madrugada de hoje. Cinco pessoas estavam dentro. Uma morreu. E outra continua desaparecida. Três conseguiram se salvar. O repórter Danilo Alves traz as informações. Pois é, Márcia. Foi às quatro horas da manhã duas embarcações. Um empurrador que rebocava uma balsa e um barco que transportava combustíveis. As duas colidiram no rio Paraná da Eva, próximo ao rio Amazonas. A embarcação, que transportava combustíveis, acabou naufragando. De acordo com o corpo de bombeiros, lá haviam cinco tripulantes. Dois conseguiram pular e outros dois ficaram presos na casa de máquinas. E um deles acabou inalando muita fumaça e morreu. O outro foi resgatado. O quinto tripulante encontra-se desaparecido. A marinha já iniciou as buscas na manhã de hoje e conta com apoio da inspeção naval, além da ajuda de moradores que vivem próximos ao local do acidente. Durante uma inspeção, foi constatado que houve um vazamento de óleo e as causas e responsabilidades vão ser apuradas pela marinha. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Obrigada, Danilo. Uma família de Manaus tenta conseguir o apoio das autoridades brasileiras para resgatar uma amazonense no Suriname. Ela estaria vivendo em cárcere privado. O olhar de uma mãe sem respostas. Há 16 anos, Janete Cleia Laranjeira Fraga deixou o Brasil e o filho recém-nascido para viver no Suriname. No começo, foi difícil para a família aceitar, mas depois ficou tudo bem. Eu conheci uma amiga e essa amiga disse que lá o trabalho é bom e de lá eu mando o dinheiro para a senhora cuidar do meu filho. Lhe ajudo. E eu disse, não, Janete, pensa. Porque até um mês o menino estava, não tinha nem acabado o resguardo, né? Em 2013, ela retornou a Manaus com o marido Surinamezo. Foram 15 dias de férias junto com a família, que não aprovou o relacionamento, mas concordou com o retorno da jovem. Esses dias que ele ficou em casa, era esquisito, porque ele não falava com ninguém. A gente conversava com ele, não sei se ele que não entendia a nossa conversa, ou porque ele não queria falar, mas era uma coisa esquisita, né? E o filho, ele nem ligava quase para o filho. Para mim, ele não gostava de criança. Mas depois da volta ao Suriname, Janete já não era a mesma. E os contatos com a família eram cada vez mais raros. Três anos depois, ela entrou em contato com uma irmã, que logo percebeu que algo estava errado. O primeiro contato foi no dia 13 de junho, por meio de uma rede social. Na primeira mensagem, Janete disse estar bem e confiante no futuro. Em breve, isso tudo vai dar certo, você vai ver. Deus é fiel, Deus não falha, eu tenho muita fé nele, que ele vai abençoar a gente, dar uma nova oportunidade para a nossa família se reunir tudo novamente, para voltar tudo no lugar certo. Não andar mais pelos caminhos errados, tá entendendo? Deus vai guiar a gente no caminho certo. Na mensagem seguinte, vieram as denúncias sobre a situação de cárcere privado e agressões. Janete até chegou a mandar imagens do local que estaria presa. Um quarto bagunçado, com drogas pelo chão e um homem dormindo. Ficar aqui, eu estou só aproveitando da minha inteligência, usando as coisas que eu faço, usando as minhas coisas. E eu trancada dentro de um quarto, igual uma delinquente, uma pessoa que fez mal para alguém que está se escondendo da polícia, ou roubou, ou matou, eu não fiz nada disso ainda. Então, antes de eu fazer, para me ver trancada e presa com o psicopata dentro de casa, eu prefiro ir embora. E tem mais uma coisa que tem intrigado a família aqui no Brasil. Algumas pessoas, lá do Suriname, que se dizem amigos de Janete, mas que os familiares não conhecem, entraram em contato para negociar a volta dela. Uma de suas irmãs tem que ir até lá para buscá-la. E tem mais uma condição. A polícia tem que ficar fora disso. Inconformados com a situação, familiares e amigos de Janete pedem ajuda das autoridades brasileiras. Ela tem uma família. E outros irmãos não sabem também o que fazer, eu como mãe, eu peço ajuda. A polícia militar do Amazonas tem um novo comandante. Ele assumiu o cargo ontem. Assumo o comando da polícia militar do estado do Amazonas. Uma cerimônia em obediência à determinação do governador do estado, José Melo, que nomeou para o cargo de comandante-geral da polícia militar, o coronel Augusto Sérgio. Ele já assumiu o cargo interino. Nós sabemos a dificuldade que nós temos pela frente, mas vamos usar criatividades para proporcionar à população do estado do Amazonas uma segurança melhor. Depois de 30 anos de serviço na polícia, foi nomeado também o coronel Euler Carlos como subcomandante da PM. Espero corresponder à confiança depositada pelo governador e pela sociedade. O evento ainda teve a posse do chefe de estado maior, o coronel Domingo Sávio, o qual já assumia o cargo interinamente. O secretário de segurança do estado esteve presente na solenidade e destacou a importância das nomeações e ainda falou sobre o índice de homicídios na cidade. Nós estamos fechando o mês de junho hoje com uma redução em relação a 2015 de 12% nos homicídios. E reduziu, inclusive, em relação a 2014. Nós temos menos pessoas mortas agora do que tínhamos em 2014, em que as condições eram muito mais favoráveis e a crise era muito menos grave do que é agora. Daqui a pouco, polícia investiga a morte de três jovens na Redenção, zona centro-oeste de Manaus. E ainda, programa incentiva quem está fora do peso a emagrecer e ficar mais saudável. É já já! Legenda Adriana Zanotto